No meu coração, aqui é o Vitinho Games e hoje eu estou aqui por um aviso muito importante fora de padrão Que galera, velho, nossa Tamo demorando muito, muito Pra chegar aos 400 inscritos, galera Tá demorando demais, velho Bom, até que o nosso canal já evoluiu bastante nos 300, né Já estamos com, não sei se já perdi inscritos, né Mas eu tava com 343 inscritos E galera, por favor, velho, ajuda aí a chegar a 400, mano Quando eu chegar a 400 eu vou fazer um desafio Eu prometo que se eu chegar a 400, só por causa de vocês eu faço um desafio, mano Qualquer desafio que vocês pedirem Ah, e outra aí, gente, me segue aqui nas minhas redes sociais, gente Pode me seguir lá que eu vou deixar aí pra vocês Vou deixar até link de grupo de Whatsapp, link de grupo de Facebook Então vai lá e me segue, fechou? Então galera, rumo aos 400 inscritos, fechou? Falou!